Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Olha só, sem neurose, o bagulho é muito doido Quem duvida tenta a sorte Pra completar o bagulho Aí nós vamo esse passinho 3, 5, 7 na fita, a berma da Oakley Colete a prova de chumbo só por precaução Tipo, tipo, tipo de boné pra trás pro turno dos amigo é Nike Quando dá nóis troca, quando não fuga de meiotão Pra favela não molhar, hoje vai rolar bailão Geral, geral de AK, mas ó cuidado com a população Não escolhi essa vida, dela que veio até mim Ontem me faltou saída, hoje eu vivo assim Pesadão é o funk Baixada Santista Veja bem, eu tenho mais Deus e mais ninguém Bagunçando até mesmo a mais bandida Não vim pra semente nem tente Mas vai descarrilhar o trem Pesadão é o funk Baixada Santista Veja bem, eu tenho mais Deus e mais ninguém Bagunçando até mesmo a mais bandida Não vim pra semente nem tente Mas vai descarrilhar o trem Sabe por quê? Cavalo de quatro cilindros no vai e vem Favela redonda eu vim no monitoramento Na bandoleiro que cospe por minuto mais de cem Coração bandido sorrindo em meio ao tormento Pesadão é o funk Baixada Santista Veja bem, eu tenho mais Deus e mais ninguém Bagunçando até mesmo a mais bandida Não vim pra semente nem tente Mas vai descarrilhar o trem Pesadão é o funk Baixada Santista Veja bem, eu tenho mais Deus e mais ninguém Bagunçando até mesmo a mais bandida Não vim pra semente nem tente Mas vai descarrilhar o trem Pesita Mostrão DJ Preto Boladão É o Preto Boladão, cara Vai!